A minha opinião sobre a luta de hoje? A minha opinião sobre a luta de hoje Que o Amin fez o jogo dele, conseguiu me levar pro chão Só que como ele começou a conectar os golpes Não era pro juiz ter parado, só que eu entendo Não era pro juiz ter parado, porque eu estava reagindo A minha opinião sobre o jogo dele Amin fez o jogo dele Ele foi dirigido a luta do jogo do jogo Ele foi dirigido ao jogo do jogo Ele foi decidido que ele foi decidido Mas ele foi agitado Ele foi agitado E então ele foi agitado Então ele foi agitado É muito verdade Ele foi agitado 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 Na opinião do repórter Infelizmente você não conseguiu mostrar Os seus aspectos positivos Os seus pontos fortes Dentro dessa luta No final das contas A luta acabou indo para um sentido Que foi contrário A estratégia que você e o seu treinador montaram Foi isso mesmo Mas eu peço ao rádio E outra senso que eu demonstrar meu trabalho Ossia do通り,ですね Seu treinador que考えた Seu treinador que考えた Seu treinador que se tornou Seu treinador que se tornou A sua力 de seu treinador Então eu quero fazer Um momento que eu gostaria Seu treinador que se tornou Seu treinador que se tornou Seu treinador Você quer continuar participando Do Ryzen daqui pra frente? Quero e prometo a vocês Que na próxima vez Vai dar pra eu mostrar meu trabalho Peço desculpa Porque não deu pra mostrar meu trabalho Peço desculpa a todos vocês E quem me acompanha sabe Eu atuei mal Infelizmente eu conectei um golpe nele Logo no início da luta Aí infelizmente ele conseguiu Me levar pro chão E conectar os golpes E o juiz parar Aconteceu, faz parte Treinar, treinar mais Pra voltar mais forte Então, eu sou Eu sou Eu sou Eu clarei Eu sou Eu sou Eu vou Quando a野 para o tal Eu queria Eu sou o Português do Português. Quero parabenizar pela oportunidade Meu dragão Mas queria dar o espaço Pra você poder mandar o recado Para os seus fãs do Brasil Muita gente Acompanha bem de perto Sua trajetória aqui no Rise Mesmo pequena E deu pra notar que Muitas pessoas estavam te apoiando no Brasil E a gente sabe o quanto difícil É para principalmente o peso pesado No Brasil Poder brilhar fora do país Então se puder O espaço está seu pra você mandar o recado Pra todo mundo lá Que a gente tinha só lutado na madrugada E você teve que vir fazer essa longa viagem Contra a questão um pouquinho Então, português, quando a gente se pergunta Eu quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram Que tornam por mim Que na madrugada Estavam ligadas na minha luta Eu peço desculpa Que infelizmente isso acontece Ele ganhou Podia ter ganhado também A vida de lutador é isso É vitória e derrota Faz parte Um dia desse eu fui campeão na Rússia Pela Liga da Rússia De um cinturão Lutei com um cara que estava vindo de 17 minutos invictos Fui ganhado E eu não consegui fazer o seu poder de rússia Foi muito triste para vocês, e eu acho que não gostei muito. Eu vim aqui no Rio de Janeiro. E eu ganhei o campeão do Brasil. E eu ganhei o campeão do Brasil. Eu ganhei o campeão do Brasil em 17 anos. Mas eu consegui fazer o campeão do Brasil. Então, eu quero fazer o campeão do Brasil. Obrigado por fazer o campeão do Brasil. Eu não ligo. Não me perdi, mas eu vou pegar o campeão. Eu quero estar aqui no Brasil. Como vocês estarem com vocês? Agora, o encontre o vídeo.